de Natal. Eu há pouco dizia na comissão que a mensagem de Natal traz dois pensamentos. O primeiro é humildade. Todos nós, principalmente as pessoas que estão em cargos aparentemente maiores, de mais importância, não esquecer da marca da humildade. Por que isto? Porque o menino Jesus nasceu no estábulo, nasceu na manjedoura. E esta é a mensagem do Natal, humildade. Humildade significa escutar, dialogar, se entender, valorizar o outro, levar em conta o ponto de vista de ou não, achando que o seu ponto de vista é o mais importante. E ao mesmo tempo, havendo humildade, isso conduz à grandiosidade. Porque a mensagem do menino Jesus está há mais de dois mil anos ecoando pelo mundo inteiro. Quer dizer, foi grande, foi humilde e foi grande. E esse grande, grandioso, se baseia na humildade. Então a minha satisfação, isso é importante dentro do Senado Federal e dentro da Câmara e do Executivo, dos cargos, dizer, puxar e dizer, estamos para servir. E se servirmos, faremos um grandioso trabalho que o futuro, a história, poderá reconhecer. Ou se não reconhecer também, estaremos de acordo com aquilo que nos orienta. Então, agradecer a V. Exª, sempre estarei em contato. Para mim foi uma honra estar junto com V. Exª, transmitir os votos para a LBV, principalmente para as famílias das pessoas falecidas, que na época tão bonita, de tanta união, de repente perdem o seu membro e de dizer que estaremos juntos nessa caminhada. Obrigado, Sr. Presidente.